Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo também conhecido como o menino da headstone E galera, hoje eu tô aqui pra poder te mostrar como fazer um esconderijo usando a composteira E velho, o negócio é o seguinte mano, pra quem tá ligado aqui ontem no canal Eu postei um vídeo falando sobre essa fogueira daqui Galera, pra quem não sabe, isso aqui é um esconderijo, exatamente, vê só Eu vou chegar aqui mano, jogar um frasco de água como vocês tão vendo O esconderijo vai abrir, olha só que parada absurda, negócio da hora Posso sair aqui também e posso pensar o esconderijo meio que acendendo a fogueira como deu pra ver Só que mano, eu fiquei pensando, será que tem como fazer um esconderijo usando a composteira aqui no Minecraft? E pensando nisso cara, eu fiz isso daqui como vocês tão vendo Galera, como dá pra ver, aqui tem uma composteira né, que é comum como qualquer outra Só que não, isso aqui é um esconderijo Vê só, eu vou chegar aqui cara, vou colocar uma semente e olha só o que que vai acontecer Coloquei e como deu pra ver, abriu aqui o nosso esconderijo, olha só que da hora E a melhor parte mano, posso clicar aqui na porta pro esconderijo fechar como vocês tão vendo Então tô preso aqui agora Caso eu queira sair, é só apertar na porta aqui de novo Ficar aqui em cima, vou apertar o botão pra poder pular Sair, colocar mais item pra poder fechar E peraí, só colocar mais um E beleza, fechou e já era Galera, esse aqui é o esconderijo que eu quero mostrar pra vocês como fazer aqui hoje Então é isso galera, vamos lá pro tutorial E velho, pra poder fazer aqui né, esse esconderijo A parada é a seguinte mano Eu vou chegar aqui, eu vou colocar uma composteira Como vocês tão vendo Vou chegar aqui embaixo cara, da composteira E vou colocar um observador mirado pra baixo né, assim, dessa maneira Galera, como dá pra ver o observador, ele tem dois lados Tem aqui essa carinha e também tem esse olhinho vermelho Como dá pra ver aqui embaixo né Então vai ficar aqui a carinha embaixo da composteira Como vocês tão vendo Eu vou chegar aqui embaixo do observador Vou colocar um pistão com slime Com bloco de redstone, assim dessa maneira Vou pegar qualquer bloco, tô usando aqui o bloco de ouro E vou colocar aqui na lateral Uma redstone aqui em cima Puxa mais um e coloca outra redstone Como dá pra ver Tá, e depois de fazer isso, fazer o seguinte mano Vou puxar aqui também mais um bloco Vou colocar um repetidor nível 2 aqui Com mais um bloco na frente dele Com um redstone aqui em cima E galera, o nosso esconderijo tá praticamente pronto Mano, só fazer o seguinte ó Aqui onde tem esse bloco com redstone Vou colocar um pistão com slime mirado pra cá né Meio que pra onde tá a composteira Colocar mais um aqui em cima Vou quebrar aqui esse bloco E colocar outro pistão aqui Com um bloco aqui em cima né No caso, o mesmo bloco aqui do piso E velho, caso você queira fazer aqui né O botão interno Que no caso é o botão que vai abrir E fechar o esconderijo aqui por dentro O negócio é o seguinte ó É só chegar aqui mano Onde tem esse bloco de redstone Colocar um bloco aqui do lado Com um redstone aqui em cima Dessa maneira E aqui embaixo vou colocar mais um bloco E vou colocar um portão de cerca aqui embaixo Então agora é só quebrar aqui ó Esse bloco que tá em cima do portão de cerca E colocar um observador olhando pra cima No caso, colocar o observador assim ó Deixa eu ver se consigo agora Deixa eu chegar assim e beleza O observador assim, dessa maneira A carinha pra baixo E o olhinho aqui pra cima Então galera, o que que vai acontecer? Toda vez que eu apertar aqui ó O esconderijo vai abrir E se eu apertar de novo O esconderijo vai fechar Ah e pessoal, uma coisa mano Caso você queira fazer aqui né A ligação que empurra você pra cima É muito fácil É só colocar realmente Um pistão com slime Com um bloco de slime aqui em cima E um botão do lado dele Que no caso, o botão tá aqui Então toda vez que eu apertar aqui esse botão ó Você vai meio que pular E vai conseguir sair do esconderijo Como eu mostrei lá no começo do vídeo Então velho Caso você tenha gostado desse vídeo por favor Deixa um like que é muito importante Se inscreve no canal E caso você queira me ajudar Por favor, vira membro aqui do canal Beleza? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! E aí Tchau! 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 Tchau!